Só de ver o Zigão passando, ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai sentar na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Bota você pra senta no pau, aí eu quero ver Bota você pra senta no pau, aí eu quero ver Botou você pra senta no pau, aí eu quero ver Botou você pra senta no pau, aí eu quero ver Só de ver o zigão passando, ela fica toda derretida Tá no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai senta na pica Tenta na pica, a torta, tenta na pica Tenta na pica, a torta, tenta na pica Na hora do amor eu incorporo a bailarina De cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Tenta na pica, tô de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Tenta na pica, tô de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, com a bunda pra cima Vem fazer, fazer, vem fazer vídeo fudendo 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 Moça, 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 moça porra do rádio Naíba tá comendo direto Só de ver o zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai sentar na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Botou você pra senta no pau, aí eu quero ver Só de ver o zigão passando ela fica toda derretida Vai brotar no baile da Brasília, tá? E de lá tu vai sentar na pica Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica Tenta na pica, tenta na pica Moça, 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 moça Moça porra nenhuma, o Naíba tá comendo direto